Desde junho, um portal na internet permite que o consumidor denuncie ou reclame sobre serviços ou produtos de empresas. É o consumidor.gov.br. Agora a ferramenta vai mostrar também o ranking de atendimento das empresas. O portal vai trazer os índices de solução, satisfação do consumidor, prazo e número de respostas dadas pelas empresas. É o consumidor que reclama e é ele também que diz pra nós se a reclamação foi respondida pela empresa e se ele tá satisfeito com a resposta. Então é o consumidor agora que avalia e constrói o ranking das empresas. Quanto melhor atendidos e quanto mais satisfeito, melhor será o ranking pras próprias empresas. Atualmente, cerca de 28 mil consumidores estão inscritos e mais de 18 mil já registraram suas reclamações no portal. Além disso, 181 empresas já participam do portal e outras 52 estão em fase de credenciamento. O portal, além de dar maior transparência, vai contribuir para a competitividade entre as empresas. É uma maneira que nós entendemos de disponibilizar um novo conceito de competição pelas marcas. Uma competição pelo bom atendimento, pela agilidade do atendimento, pela resposta que consiga convencer o consumidor acerca de um problema de consumo que ele tenha. Nesta sexta-feira também foram instalados os comitês técnicos que vão apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor na gestão do portal do consumidor. Os comitês são formados por representantes dos PROCONs e das empresas participantes. O endereço do portal do consumidor é este, que aparece aí na sua tela.